E aí pessoal, beleza? Fabiano com mais vídeo pra vocês aqui do canal Paneláticos e hoje eu vou com mais um vídeo aí de PES 2016 jogando MyClub e eu vou tentar aí jogar ou ganhar a Copa Desafio Online aí que foi com em homenagem ao clássico que teve aí no final de semana, Real Madrid e Barcelona. Aqui o Barcelona arregaçou o Real, né? Com o show aí de Neymar e Soares em plano Santiago Bernabéu, né? Então a recompensa da torcida, da vencer esse torneio, são três agentes aí, é o clássico Heroes. Então, eu vou entrar aqui, esse é vencedor entre vencedores, então você tem que ganhar três jogos, tentei algumas vezes, não consegui, vou ser sincero com vocês. Perdia sempre na semifinal, nunca cheguei na final nele, então vamos lá, vamos procurar um adversário. Lembrando que esse torneio pode vir qualquer um jogador, né? Não dá pra você fazer aquele filtro, então pode vir gente boa como gente ruim, infelizmente. Então vamos lá, vamos esperar. Apareceu aí, Tarcísio Indaiá. Tomara que seja um jogador aí. Palmeiras Indaiatuba. Tudo bem que ele é palmeirense, né? Então o time dele aí tem 98 de Team Spirit, ele joga no 4-3-2-1. É isso, né? 4-3-2-1. Ele joga com o Juro, Juro de Jem, não dá pra ver direito ali. Fantasia, Jielka, Hovets e o Suki. Aí ele tem o Hamid, o Aroka, o Totti, o Ribery, o Ozil e o Mário Gomes no ataque. O time dele tem 98 de Team Spirit aí, como eu disse antes. Meu time continua o mesmo, só conseguiu o Morata, eu consegui o Morata nesse agente aí, ganhando lá o... Ganhando a outra, né? Outro lá, um offline eu consegui. Então, vamos pro jogo. Então, pessoal, pra vocês aí que curtem jogos pra celular, uma dica bacana aí pra vocês, baixem os jogos aí. Do da Xangemo, tem dois jogos disponíveis gratuitos aí pro Android. É o Little Cubes e o I Want Food. Então estão aí na descrição. É de confiança do meu amigo Daniel. Então, vale a pena, são jogos bacanas. Eu tenho no meu celular, ganhem lá e tentem passar meu record. Eu sou fodão nos dois aí, velho. Mentira, eu sou ruim pra caralho. Mas então, você que curte aí o jogo pro Android, deem essa força aí pro Daniel, baixem, escrevam lá nos comentários a sua opinião e falem que viram aqui no canal e que estão baixando por causa disso. Beleza? Então, fiquem com o jogo. Vamos lá. Vamos pra Milão. Vamos pro Giuseppe Bézio. Eu sempre falo o Sanciria de Giuseppe Bézio. Por isso que eu já fiquei esperando jogar aí contra o Palmeirense. Tem um tempo aí sem gravar. Essa época do ano é muito movimentada no meu serviço, né? Então aí pra eu fazer vídeo estava complicado. Até deu uma parada no jogatinho na retrô também. Então vamos lá, bola e jogo. É mais um vídeo aí do canal Podeláticos. Vamos ver se eu consigo... Vamos lá. Fuzila! Boa, Storj. Boa, 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 boa. Consegui aí dar um tapinha, mas na hora de... É que não pode perder. Ele não pode perder gol. Esse cara chegou lá na frente lá e não perdoa. Então... O Bernardo estava passando ali. Eu poderia ter jogado. Caralho. Ah, não, o Torre, não, o Torre. Boa! Ah, eu consegui pegar esse goleiro também. O Perrinho, né? O Perrinho, o Gênova, se não me engano. Esse aí eu consegui ao abrir mesmo o Ivarov lá, né? Isso, isso que eu queria. Vamos remir isso. Opa! Opa! É penalti! Ele deu o carrinho ali. A bola já ia passando. Caiu meio estranho, né? É estranho, Storj. Vamos lá, Torre. Fuzilou. Pegou o goleiro. É, Fábio, é. Já perdi duas que não pode perder. Ih, caralho, ele conseguiu tocar, velho? Pedidão. Caralho. Agora ali embaixo da saia, hein? Bola, bola, bola. Nem vem que foi bola. Vamos, goleiro. E chegou. 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 Ah, caralho. Esse jogo aí empatando vai para a prorrogação, depois pênaltis, né? Se persistir o empate, claro. Agora não pode perder. Opa! Ah, tem que expulsar, velho. Tem que expulsar. O cara sentou madeira. Falei, tem que expulsar, velho. Calma. No capricho, no pau, velho. Impedido. Caralho, eu não acredito, mano. Tá difícil. Ele tá com um a menos, né? Ele vai, deve trocar agora. Arrumar aí o lateral esquerdo. Ficou sem. Caralho, pegou o goleiro. E quem vai parar esse filho da puta, mano? Meu Deus do céu, cara. Caralho, o que eu tentei bater nesse filho da puta foi... Não tá escrito, mano. Já tem outro que eu... Eu quero ter mais espaço para roubar essa bola. Isso, no buraco. Vamos lá, fuzila! Agora eu não erro, velho. Rede! Starrett Goldor Panelático. Boa, boa, boa. Não, não foi. É que tá foda para tocar na bola ali. Segurou, segurou, isso. Boa. Boa. Ah, caiu. Fuzilou, Perry. Ele voou nela. Aqui, não, meu filho. Ele tem um time forte no ataque, né? A defesa não é... A defesa é média, né? Mas, para os padrões pró-evolution, o ataque dele é forte. Porque é só você ter um grandalhão lá que tenha bom equilíbrio. Você se dá bem. Isso aí desde o país de 14. Por isso na antiga geração, né? Na nova geração, eu não posso dizer isso. Vamos lá. Souaré. Caralho, Hernandes. Saiu aqui na boa. Valeu de primeira. Isso, meu filho. Limpou. Vai fazer. Rede. Sturrid. Gol do Paralá. Limpou o goleirão, hein? Já cutucadinha, né? Profundo do gol do Parmeirense. Boa. Ele tocou em mim, então vai nas costas aqui do zagueirão. Ele não arrumou a zaga. Caralho. Aí só foi. Botou na caixa, cutucou. Remi. Gol do Paralá. Que bonito. Que beleza. Aquela cutucada só, mano. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Aí o Smalling. E fim de primeiro tempo. Um, dois, três. Corel elástico. Zero, Palmeiras. Vou fazer só a mesma alteração que eu faço sempre, né? Então o Hernandes aí pelo... Bueno. E vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos lá. Vamos lá, bola de jogo. Segundo tempo. Por enquanto a partida é tranquila aí, mas o rapaz... Não se entrega. Isso que é bacana. Caralho. Aí foi só trocar um pro lado, outro pro outro. Quarto gol. Eita, sem lateral. Não sei se você não percebeu isso. Ou sempre vai ficar um buraco desse lado na zaga dele, né? Ele não quis consertar, então, né? Quem sou eu? Boa. Fuzila! Daniel Sturridge. Do jeito a bola vem do jeito que eu gosto, mano. Sete a madeira. Agora vem o Frank Ribery. Avisão é nada, pra quê, né? Olha onde essa bola passa. É, meu filho. É, meu filho. Ah, muito forte. Vacilei. Eu devia ter tentado a cobertura. Boa. Boa. Caralho. Meu Deus do céu, lá vem ele, chutou, Perim, foi bem ali, o goleiro não é tão alto assim, mas ele, ele joga bem, cara. Ficou lá, ninguém foi, um bug doido do jogo. Jogar da Calças Club do Rogério aí, numa outra versão, aí, aí, aí é bonito, é gol, Dani Suri de gol do Paneláticos, eu tentei, eu tentei trocar, viu, só pra, a bola foi no gol, mas eu tentei trocar, eu fiz com o Y, ou triângulo aí, pra vocês que jogam no, É, Fábio, devia ter chutado no gol. Mas ele tá tomando essa Saraivada, porque ele não coloca na rumba a vaga, aí eu não tenho culpa também, né? Opa, vamos lá, boa, de novo. Sobrou para o Arouca. Fuzilou? Quase, velho. Quase, o Mário Gomes ali, tira o zero do placar dele aí. Vamos lá, opa. E eu já tocá-la no, no Iaia. Meu bote ali, preciso. Nem vou, nem vou, nem. Ele vai sair com o goleiro. Perder a bola, tá na roça. Vamos, mole. Mesmo, ózio. Cara, ele tem time bom, eu acho que tá arrumado errado, cara. Agora fuzilou, vai, Peri. Pegou, deixou pro... Olha o corredor. Olha o corredor. Aí, é só rolar. Sturridge, mais um pro Paneláticos. Bola de pé em pé, né, cara? Só tinha um na zaga dele. Jogadinha calças clube. Não deu certo. Que é calça... Jogada calças clube, de verdade. Assista o Rogério, velho. Cara, ele joga muito. Opa, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Opa, opa, opa. Também assistam, meu amigo. O Joaí, o Ricardo lá, né? Olha, aqui deu uma parada, então. Esses três aí. Cara, são foda, mano. É... 7x0. Goleada impiedosa do Paneláticos. Também o cara tava com a menos, né? Nem dá pra esperar muito. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não deixe acompanhar os próximos episódios. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Que é o PlayerOne. No Facebook.com.br PlayerOneBrasil. Também não deixe de me seguir no Twitter. Não deixe acompanhar os canais parceiros. Estão todos aí na descrição. E também inscrevam-se no canal PlayerOne. E também no Jogatina Retro. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver quanto eu ganhei. De GP. O rapaz tá com pouco ponto também, né? Coitado. É. Não tinha nem como. Ganhei 5.000 aí. De vitória. Isso aí vai dar uma... Uma boa... O Maicon aí acabou o contrato. Então é isso. Então eu vou ficando por aqui. Passei aí pelas quartas de final. Com uma goleada também. O cara é um time muito mais fraco, né? Um jogador muito mais fraco. Mas tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço!